Boa noite Senhor, obrigado pelas bênçãos deste dia Durmo feliz porque amanhã terei novos motivos para agradecer Confia e observa, o Senhor revela-se sempre para aqueles que tem olhos de ver Tenha uma ótima noite Aproveite o silêncio da noite para entrar em sintonia com o Criador Faça sua oração para tudo melhorar Viver é uma bênção que recebemos todos os dias do Criador Boa noite